E salve Cleitons, então como é que vocês estão? Estão bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E aí, se tem alguém aí do Rio Grande do Sul, é só comentar aqui, vamos ver quantos são do Rio Grande do Sul E se você também é de outro estado, não esquece de comentar aqui o nome do teu estado E no próximo vídeo, vamos trazer 30 curiosidades sobre o teu estado Mas o vídeo de hoje são 30 curiosidades sobre o Rio Grande do Sul É tipo assim, você não tem ideia, tipo, é o Rio, é o Rio Grande, que fica no sul Tipo assim, pessoal, eu sei que é o nome do estado e que não tem nada a ver com isso Talvez pode, não sabemos Então, torne-se já um Cleiton, caso você não seja um E talvez você deve estar se perguntando, meu Deus, como é que eu vou ser um Cleiton? A minha vida tá tão ruim, eu quero ser um Cleiton Calma, rapaz, calma Tenha paciência Cleitons, são pessoas que simplesmente estão inscritas aqui nesse canal Que interagem, que deixam o like no vídeo, comentam e recomendam conteúdo pra nos assistir Esse conteúdo aqui foi recomendado por um Cleiton Mas, assim, o problema é que vocês também não estão comentando aqui, só querendo um Insta Assim não, tem que ser aqui Eu vou fazer o print e vou colocar assim Tá, esse vídeo foi recomendado pelo Cleiton X Tá ligado? Tá ligado? Então, vocês já sabem como é que é esse canal Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube Quer ser mais? Quê, quê, quê 3, 2, 1 E Play Apresenta 30 curiosidades sobre o Rio Grande do Sul Pode vir, Marcos Lá vem o Marcos E aí, beleza? Eu sou o Ramon Beleza Calma, ele tem calvície no meio Calma, ele tem calvície no meio Tá ok? Então, sem mais enrolação Vamos nessa, conhecer um pouco mais sobre a terra do Grêmio e do Internacional E a terra da gauchada Então, vamos nessa Vamos nessa Com mais de 281 mil quilômetros quadrados O estado do Rio Grande do Sul É o nono maior estado brasileiro E o estrito mais populoso Com quase 11,4 milhões de pessoas Sua capital é a cidade de Porto Alegre Que com quase um milhão e meio de habitantes Ah, já ouvi falar de Porto Alegre Já ouvi Passos fundos Santa Maria Cara, tem muito Tem mais município que Angola Xiii O estado da República Rio Grandense Isso graças à Revolução Farroupilha Até hoje, nas comemorações Além do hino brasileiro O hino gaúcho também é cantado E vale lembrar que durante a Revolução Nem todas as cidades eram a favor Porto Alegre, por exemplo Ficou fiel ao Império E Pelotas ficou neutra Sem se envolver no conflito E já que falam assim O dia 20 de setembro É muito mais importante para os gaúchos Do que o 7 de setembro É a data da independência Da República Rio Grandense Lá em 1835 Como assim? Não adianta comemorar isso aqui Porque eles não são independentes Tipo, não sei Pra mim não faz sentido Comemorar uma coisa dessas Porque tipo Se eu não estou a comemorar a independência É porque eu continuo independente Se eu já não sou mais independente Então não há motivo para comemorar isso Não sei se estão conseguindo pegar o meu mindset Nesse dia As escolas promovem festas Onde todos devem ir vestidos com a pilxa A vestimenta cultural dos gaúchos Que todos vocês conhecem O estado é a quarta maior economia do país Se destacando na indústria Comércio, agricultura Agropecuária Serviços e turismo Em Caxias do Sul Está o segundo maior polo Metal mecânico do país Os biomas do estado são Mata Atlântica E o Pampa Que cobre 65% do seu território Existem algumas cidades Com um nome curioso por lá Entre elas podemos citar Tio Hugo Passa 7 Manta Gorda Não me toque Travesseiro Segredo Feliz E sério Caraca Quando eu for rico Só vou consumir vinho Que o estado é o maior produtor de vinho do Brasil O estado guarda o patrimônio mundial Que são as ruínas da missão de São Miguel das Missões Que faz parte de uma das sete missões jesuítas Com os povos guaranis Que visavam convertê-los Ensina-los a ler e escrever E ensinar também o ofício Ou alguns técnicos de agricultura Esses negócios assim E já que estamos falando de atrativos turísticos Vale falar também dos cânions da região Sem dúvida Eles são os mais belos do país Alguns paredões Chegam a mais de 700 metros de altitude Eu quero ir aí Eu quero ir aí Eu quero ir aí Vem, vem amassar Vamos juntos Tem neve Um dos mais belos e famosos do país Vixe Não, parece em Europa Sim, sim, por isso Zona temperada? O que torna as estações bem definidas ao longo do ano Como assim? Como assim? Como assim? É o estado brasileiro Com a maior incidência de tornados Isso pelo fato de que está quase completo no corredor de tornados Já não quero mais viver aí Seis gaúchos já foram presidentes do Brasil Uau O que ele tem? O que ele tem? Deve ser Getúlio Vargas Vixe, eu não entraria aí, eu sou transfobico Eu sou coisa Gastrofóbico Como tem homem usando o cérebro? Como eles preservam costumes Antigos brasileiros Ou de outros países? Porque assim, porque eles parecem muito holandeses Sendo sincero Porque só a estrutura da cidade Parece a Europa Parece que você já está fora do Brasil A bandeira do Estado Só foi readotada em 1966 Pois em 1936 Getúlio Vargas Aboliu todas as bandeiras dos estados brasileiros Por que ele fez isso? Fazendo até uma queima de bandeiras Lá na então capital da república No Rio de Janeiro Eu só estou falando isso porque eu não sabia dessa passagem Da nossa história Então se você também não sabia assim como eu Foi isso aí que aconteceu Como é, você também sabia? Comenta aqui A primeira pessoa do mundo A usar transmissão de rádio sem fio Foi o padre gaúcho Lendel de Moura Infelizmente Como o Brasil ainda era muito atrasado O padre acabou sendo taxado de louco e bruxo Tendo seu laboratório destruído Pela população de Campinas Lá em São Paulo O Brasil ficou atrasado A primeira companhia do país foi a gaúcha Varig Viação aérea Rio Grandense Que foi fundada em 1927 E essa em dúvida É uma das companhias aéreas Que mais deixaram saudades Com a operação encerrada em 2006 Seu serviço de bordo Já foi considerado o melhor do mundo Algumas gírias utilizadas no estado são Caiu o chá do bolso Arriar, mongolão, peixada Esgualepado, tri, bagal, baita, baguelete E por último Duas últimas famosas O bá Que provém certamente De barbaridade E pode ser usada para dar ênfase A qualquer tipo de frase E também o chê Que geralmente se usa no início Ou fim da frase E a função dela é somente Iniciar, alternar uma frase Pois Aqui em Angola também usam o chê O chê é tipo É como se tivesse a falar Ei Tipo é mais muito Para chamar a atenção da pessoa Tipo se eu falar Ei chê Sabe aí Você sabe tipo Falar essa coisa assim Mas ela não tem sentido nenhum Por lá O pão francês é cacetinho A tangerina é bergamota O brigadeiro é negrinho Dinheiro é pila Cachorro é guaipe Ai que dinheiro é cumbu E por aí vai Uma das marcas do estado Sem dúvida é o churrasco E talvez seja o melhor do país É comum fazer o churrasco Amor do churrasco O som das músicas gaúchas Por lá Ah tipo São eles que dizem assim E aí Vamos bailar o churrasco E aí Não 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 Tua 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 mistica muito Tua mistica muito Maior laguna da América do Sul Fica por lá A Lagoa dos Patos Possui um comprimento De 265 km Mas não tem pato Uma largura máxima de 60 Porém O seu ponto mais profundo Mede apenas 7 metros Sua área é tão grande Que é quase do tamanho do Líbano Dois pedaços do seu território São reivindicados pelo Uruguai A Ilha Brasileira E o Rincão das Artigas É uma das melhores regiões do mundo Para se encontrar Fósseis de dinossauros Em bom estado de conservação Eu não acredito Nesse aspirar de dinossauro No centro do estado Já foi encontrado Um dos dinossauros Mais antigos do mundo Com mais de 230 milhões de anos Algum das quedas D'águas mais belas do estado São a Cachoeira do Caracol Em Canela A Cachoeira das Andorinhas Em Cambarado Sul E o Salto de Yucamã Na divina com a Liga E essa É a maior queda d'água Longitudinal do mundo A cidade de Pelotas É a cidade do Rio Grande do Sul Com a maior fama Não eram só 30 curiosidades Mas isso é por um fator histórico Pois lá no 719 Os fazendeiros ricos Enviavam os filhos Para estudar na Europa Porém Quando voltavam Chegavam mais arrumadinhos E cordiais E educados Bem diferente Da população rústica do local Calma aí É mesmo né Tipo Isso não é só Neste local assim né Normalmente mesmo Em todos os países Tipo Quando alguém é um pouco Mais arrumadinho Engomadinho Certinho Sempre visto como Homossexual Oh Oh Aí acabou Ganhando essa fama E sendo zoada Pelas outras cidades Bom E o Rio Grande do Sul É isso É a terra do povo Que conversa brigando Onde o Marcos Desce a curva E o Gugu Gaiteiro Ensina a técnica Milenar Do cepo de madeira Bom E esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Ainda pela aquela moral E inscreva-se no canal Para sempre ficar por dentro Dos novos vídeos Então Nos vemos semana que vem Até a próxima Valeu E é nóis Tchau Eu não acredito Nessas piras de dinossauro Vou falar mesmo já Para começo de conversa Ah não Tem fósseis Encontraram Tá Tá bom Tá bom Mas eu não acredito Né Tipo Também tem milagres Tem tido milagres Tem pessoas que tem ressuscitado Mesmo assim Tem pessoas que não acreditam em Deus Então Tá um empate Então Muito obrigado Por assistir a tia aqui Comenta aqui alguma curiosidade Que não foi dita Ou curiosidades Se essas curiosidades Mesmo Nenhuma dessas Você sabia Aqui eu fiquei surpreendido É que Primeiro é O facto de existirem bandeiras Para cada estado brasileiro Fazendo o tipo Como se Cada estado Fosse um país Isso é muito estranho Para mim E Segundo é que Também é estranho Para mim O facto de Ter tido Um presidente Que decidiu Vamos abolir As bandeiras Agora Nem o estado Não vai ter bandeiras Não sei por que Que ele se incomodou Com isso também Talvez ele tenha tido Seus motivos Acho que também Isso é algo Que passa despercebido Por alguns brasileiros Que eles não sabiam Também Que Houve um ano Que foi abolido As bandeiras Então Graças a Deus Não foi abolido E Isso é que Tornar Brasil O Brasil Então é isso Muito obrigado Por assistir a ti aqui Não esquece de deixar o like Comenta aqui O teu estado Ou o nome da tua cidade E nos vemos No próximo vídeo Deus te abençoe Está tendo dois vídeos Por dia Porque não está podendo Vocês entraram na promoção Sem querer Se inscreveram Para ter um vídeo Por dia E Chicote Dois vídeos Por dia Para Te fazer companhia Na hora do almoço E te fazer companhia Na hora do jantar Ai meu Deus O teu youtuber favorito Não faz isso Então eu faço E aí E aí E aí